O que é isso? Não entendo como tudo foi sair do lugar Tanto que eu tentei dizer, você ouviu só o que quis Mas impossível realmente, era tentar ficar feliz Vivendo um mundo de ilusão, você enganou seu coração E eu no meio disso tudo, tentando sair em vão Nem sei como te explicar, porque o amor foi acabar Só o que eu posso te dizer, é que desse jeito não dá mais pra ser Se revelar seu coração, vai ver que foi só ilusão E realmente você quis estar comigo, mas não ser feliz Não sei porque eu não perguntei, queria tanto escutar Você falando frente a frente, o que não iria acabar Mas acontece sempre assim, eu não podia acreditar Eu não entendo como tudo foi sair do lugar Tanto que eu tentei dizer, você ouviu só o que quis Mas impossível realmente, era tentar ficar feliz Vivendo um mundo de ilusão Vivendo um mundo de ilusão, você enganou seu coração E eu no meio disso tudo, tentando sair em vão Mas por que mentir, se tudo que eu te falei Que eu quero só você, lembra o quanto eu expliquei Que eu não posso fazer mal, a quem só me quis tão bem Cada um foi pro seu lado e agora tá tudo bem Eu sei como te explicar, porque o amor foi acabar Mas só o que eu posso te dizer É que desse jeito não dá mais pra ser Se revelar seu coração, vai ver que foi só ilusão São irrealmente, você quis estar comigo, mas não ser feliz Não sei como te explicar, porque o amor foi acabar Dá só o que eu posso te dizer É que desse jeito não dá mais pra ser Se revelar seu coração, vai ver que foi só ilusão São irrealmente, você quis estar comigo, mas não ser feliz É que desse jeito não dá mais pra ser